Música Estamos aqui no projeto Costurando Sonhos, uma realização da Prefeitura Municipal de Riacho de Santo Antônio através da Secretaria de Assistência Social. Estamos aqui no ateliê onde as jovens estão aí participando do curso Corte, Costura e Modelagem. O curso dá oportunidade para que as jovens possam ser inseridas no mercado de trabalho e evidentemente também serem acompanhadas pelo Serviço de Ação Social do município, onde elas terão todo o apoio, toda a assistência, como por exemplo, a exames de vistas, direito a óculos e também terão aulas de empreendedorismo, para que elas possam empreender de fato aí no mercado de trabalho. Oi, meu nome é Andresa Moura, estou participando do curso Costurando Sonhos. Nisso a gente aprende a costurar e fazer corte de roupas. Estou aprendendo a costurar na reta, goleira e overlock. A overlock eu já tenho costurado há um tempo, mas a reta e a goleira nunca. Estou aprendendo graças ao curso e minha expectativa é quando terminar eu conseguir um emprego. Eu sou Pauliana Bruna de Oliveira, estou participando do curso de corte e costura em Rio de Janeiro Santo Antônio, uma obra da prefeitura, uma nova oportunidade para pessoas que precisam. Eu estou, eu vou tentar até o fim, porque é uma nova oportunidade para mim, para muitas pessoas já aqui que necessitam, que têm pouca renda, essas coisas. Eu agradeço muito a prefeitura, ao prefeito, às pessoas que estão organizando e é isso. Meu nome é Gilda Fernandes Leal, estou participando do curso Sonhos de Costura, que era um sonho meu também, batalhei muito para conseguir uma vaga e estou muito satisfeita. A professora é excelente e agradecer à prefeitura que isso é uma chance, uma oportunidade que ela está dando para o pessoal da sua comunidade, para poder abrir os caminhos de um novo emprego, né? Principalmente para quem nunca trabalhou, é uma oportunidade excelente. Meu nome é Letícia Bandeira, estou aqui no curso Costurando Sonhos, porque eu quero aprender a costurar para que um dia eu possa trabalhar. Já aprendi a colocar linha, colocar bolso, a costurar na reta, na overlock e na goleira, graças ao curso. Meu nome é Lígia D'Ale, estamos no curso Costurando Costura, realizando um sonho. Eu quero agradecer, primeiramente, ao prefeito pela oportunidade que a gente está nesse curso, porque aqui o emprego aqui é muito pouco e esse é um desenvolvimento de trabalho, para a gente entrar, para trabalhar em algumas fábricas que estiver por aqui, né? Também quero agradecer a Maria Educar, que está fazendo aniversário hoje, a Reza Neide, pela oportunidade que está dando a gente de ensinar o curso, porque a gente tem, assim, eu sei um pouquinho da overlock, mas já está desenvolvendo mais experiência com a Ajeta aqui, ensinando costurar, o corte e costura. O prefeito está dando essa oportunidade também, que é a aprendizagem de trabalho para a população do município. As pessoas estão tendo desenvolvimento para aprendizagem desse curso aqui, né? E por só isso, eu agradeço ao prefeito pela oportunidade que está dando a gente aqui, ao prefeito Alfila, viu? Meu nome é Letícia Ferreira, queria agradecer à dona Reza Neide, principalmente ao prefeito Alfila, por estar dando essa oportunidade a gente, de aprender a costurar. Eu já sabia costurar na máquina goleira, que eu aprendi com a dona Reza Neide, e agora eu estou aprendendo em outras máquinas. E eu já trabalhava, mas quero adquirir mais conhecimentos na costura, e o que eu tenho a dizer é agradecer ao prefeito Alfila e à dona Reza Neide. Estamos aqui no ateliê Caixa de Costura do projeto Costurando Sonhos, projeto este da Prefeitura Municipal de Riacho de Santo Antônio, através da Secretaria de Assistência Social. promovendo o curso Corte, Costura e Modelagem, possibilitando aí a tantas jovens aprender a costurar, a cortar, e também a fazer a modelagem aí, entrar neste mercado da confecção, área tão disputada aqui na nossa região do Cariri. Reza Neide, como está organizado aí o curso Corte, Costura e Modelagem para as jovens que estão participando? A primeira etapa é conhecer as máquinas, certo? Botar uma linha, conhecer ela, botar uma agulha, trocar, limpar, é tudo isso, elas têm que fazer. Reza Neide, são quantos tipos de máquinas que elas podem aí estar conhecendo? Aqui, no momento, tem cinco máquinas, então eu tenho cinco costuras diferentes, certo? De máquinas. Eu tenho overlock, certo? Eu tenho a goleira, aí eu tenho a 21, que é uma reta, mas ela é 21, ela é mais do que reta, entendeu? Porque a 21, ela faz zigue-zague, ela faz casa, ela caseia e outras coisas. E a reta, que é só a costura reta. Ou seja, cada máquina, ela tem uma função específica e diferente uma da outra. Diferente, exatamente. Diferente, né? Se um overlock faz uma costura, já a da 21, a overlock não faz, entendeu? Aí, tudo isso eu estou ensinando e elas estão aprendendo. Até isso, conhecer, né? Porque existem vários tipos de máquinas. Fora essas daqui, existem outras. Mas você, enquanto instrutora do curso, qual é a avaliação que você faz? O curso está há mais ou menos um mês já acontecendo. Qual a avaliação que você faz do desempenho? Eu estou vendo que elas estão adiantadas, certo? Agora, assim, tem algumas, algumas que têm um pouco de dificuldade. Mas, mesmo assim, nessa dificuldade, aí como eu insisto mais com elas, aí dá para elas acompanhar as outras que estão adiantadas. Agora, a maioria já estão bem adiantada mesmo. Na primeira peça que eu corto, que digo, aí faça assim, ela já faz. Eu estou vendo que elas vão chegar ao final do curso, cada uma fazendo uma roupa, fazendo várias peças. Fazer um vestido, fazer um blazer, fazer uma calça. Isso aí, pelo que eu estou vendo delas, elas vão chegar lá. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto